Muito boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar aqui através do palco gerador para mais uma rubrica cura. Hoje estamos com a Sara Antónia Matos, que é a curadora da exposição Mais nada se move em cima do papel. Olá, Sara. Muito boa tarde. Olá. A Sara vai-nos falar daqui desta exposição, que é uma exposição coletiva, enquadrada no ciclo de exposições e conversas O Desenho como Pensamento, e que é uma iniciativa agora sim promovida pela Câmara Municipal e o Centro de Artes de Águeda. Sara, começo por perguntar como é que surge esta exposição coletiva, integrada neste ciclo, que tem muitas outras, quase duas dezenas de exposições individuais. Viva. Bom dia, novamente, e obrigado pelo convite também. Na verdade, isto é um ciclo todo eu programado pelo artista Alexandre Batista, que veio ter comigo de uma forma muito espontânea. Eu estava a comissariar uma exposição retrospectiva ou antológica do Rui Sanches, no Museu Grado, de Desenho. E ele veio ter comigo e convidou-me para comissariar esta exposição com duas diretivas logo à partida, que seria uma exposição coletiva e que seria sobre desenho. E para integrar neste seu ciclo mais lato, como o Flávio disse, com várias exposições individuais e com um grupo de conversas também que permitisse pensar sobre a natureza e a lógica do desenho em diversas dimensões. na dimensão comercial, na dimensão de colecionador, na dimensão das disciplinas artísticas, portanto. E foi nesse sentido que eu comecei imediatamente a pensar que exposição seria esta. E, enfim, queria que ela não poderia ser de maneira nenhuma uma exposição histórica sobre o desenho em Portugal e sobre os seus autores mais especializados ou mais focados no desenho. E, portanto, porque não poderia abranger de maneira nenhuma todos esses autores. E, portanto, aquilo que eu decidi foi fazer uma exposição que pensasse sobre essa condição do desenho enquanto pensamento. E daí também o facto de eu ter e buscar este título de um poema do Alberto, que no fundo remete para a ideia de que há qualquer coisa antes, passa-se qualquer coisa entre o pensar o desenho e o inscrever numa folha de papel, há qualquer coisa que se passa entre a cabeça e a mão, uma espécie de ação pouco crivada, pouco controlada, e que é uma espécie de ensaio da mão sobre o papel, evocando esta ideia de que o desenho tem qualquer coisa do nível do pensamento ou da condição do pensamento. É uma espécie de um ensaio, não é? E, portanto, achei que esse título do Alberto traduzia muito bem esta ideia. Mais nada se move em cima do papel, é esse pensamento. E depois fui buscar uma série de autores de vários gélos, masculino, feminino, várias gerações, que trabalham em diversas disciplinas artísticas, desde a escultura, os equipamentos áudio, enfim, o desenho propriamente dito, a pintura, que trabalham o desenho nessas várias dimensões e que podiam, numa exposição coletiva, ao cruzarem-se, dar também essa ideia de que o desenho abrange todas estas condições. Ou seja, a forma como o desenho passa do pensamento, não é? Desta forma de pensamento, depois para uma dimensão bidimensional, tridimensional, não é? Não, exatamente. Em alguns casos, eu diria até que a exposição não tem nada de um aspecto convencional, ou seja, não é só um desenho sobre o papel, não é? Ela até espelha mais essa ideia de que o desenho atravessa várias condições. É uma ideia conceptual, desde logo, por exemplo, podemos pensar na obra da Luísa Cunha, que é uma descrição verbal dela própria, ela própria corporiza essa descrição, de um jardim que está a ver, mas que é impossível de fixar no papel. Portanto, ela vai descrevendo esse jardim através da sua voz, não é? Ou estou a lembrar, por exemplo, de uma peça que não tem desenho, mas que induz a um desenho, que é uma peça do Luís Paulo Costa com quatro caracoletas que são colocadas na parede. Eu escolhi essa peça porque me lembrei que as caracoletas, muitas vezes, sobre as paredes onde se deslocam, deixam um rasto invisível, mas é um desenho, é uma reta, é um risco, não é? Ou estou a lembrar, por exemplo, dos desenhos do Pedro Tropa foram feitos a partir de captações, com uma antena que ele próprio construiu, de sons numa montanha. Portanto, captou sons espaciais e esses sons, através de uma interpretação de um mecanismo que ele também construiu, foram transpostos para o papel. Há assim uma série de obras que não são propriamente desenho à partida. Ou aquilo que nós acessaríamos a um desenho, não é? A um desenho convencional, mas que depois remetem para a ideia de desenho enquanto pensamento, enquanto processo, enquanto ensaio, enquanto um esboço, enquanto um projeto e, portanto, eu julgo que há ali muitas obras que tocam nessas várias dimensões do desenho sem serem propriamente desenho, ou sem partirem de um desenho convencional, sobre o papel, neste caso, não é? Estouveste logo à partida que ia ser esse o rumo da exposição? Ou foi algo que também foi um conceito que foste construindo conforme foste chegando aos artistas que te despertaram o interesse para esta mostra? As exposições decorrem sempre de um processo de investigação e muitas vezes esse processo é um encontro das obras, ou até perceber se as obras conseguem vir ou não, porque, como disse, eu parti logo da ideia de que não ia ser uma expressão histórica, no sentido de apanhar toda a ideia de desenho em Portugal nas últimas décadas, não é? E, portanto, fui escolhendo obras e falando com os artistas, sendo que não ia escolher obras que estivessem quase inacessíveis ou que fossem... fosse impossível chegar a elas. E, portanto, fui falando com os artistas, olha, gostava de incluir esta obra, gostava que emprestasse esta obra, é possível ou não é possível? E, à medida que cada uma das obras vai chegando, ela vai influenciando o desenho da exposição ou o curso da exposição. E, portanto, a exposição também vai sendo um processo de construção. Portanto, como dizes, não é uma coisa que esteja pré-definida à partida e que chega-se ao local e monta-se conforme estava previsto num plano, num mapa, que também é um desenho, é uma coisa que se vai construindo, que se vai fazendo em processo. Portanto, tudo isto envolve... até a exposição e a sua construção envolve um desenho, que também é um desenho mental, que também é uma ideia e que depois corresponde, mais ou menos, àquilo que se pensou, umas vezes surpreendendo-nos e ultrapassando-nos, outras vezes não, mas eu julgo que isso também acontece com os artistas, não é? Os artistas, muitas vezes, entram no desenho, que é um... digamos que é um registro talvez muito intuitivo, isso acontece frequentemente, que é os desenhos ultrapassar os próprios artistas. Estou a lembrar-me, por exemplo, de peças até... até as de Júlio Pomar, que estão... que são uma espécie de desenhos de figueiras que ele vê a movimentarem-se ao vento e são simplesmente riscos e são riscos que ele vai fazendo espontaneamente, descontraidamente e, portanto, provavelmente, à dada altura, esses riscos que ele fez com... sem intenção para o meditado, remeteram-me para aquela figueira para a qual ele estava a olhar. Ou estou a lembrar-me, por exemplo, também dos desenhos do Alberto Carneiro, que são fortíssimos, são cinco desenhos fortíssimos, são os ventos do outono no meu jardim e que são desenhos que ele fez não olhar para o vento, porque o vento em si não se vê, mas vê-se através dos elementos finos, portanto, das folhas que mexe no chão ou das pequenas cascas de árvores que mexem e, portanto, ele dizia muitas vezes, eu não vejo o vento, mas vejo os desenhos do vento através das folhas que ele move no chão e, portanto, eu julgo que o desenho é sempre esta condição muito intuitiva, muito pouco mediada, pouco controlada dos artistas olharem para as coisas que vêm à sua frente ou terem uma intuição e tentar desenhá-la, tentar materializá-la, não é? Eu sei que o desenho fala de todas estas condições que estão presentes na arte e que muitas vezes noutros meios artísticos que exigem uma construção a outro tempo, como a escultura ou como construções de outro nível, não são tão, não é possível serem tão imediatas, não é? Portanto, o desenho, sim, o desenho pode captar estes registros tão breves, tão espontâneos, não é? E que outros, já falaste de alguns que outros artistas e que outras linguagens podemos ver nesta exposição? São imensos, não é? São cerca de, pelo menos, uma dezena de artistas. São 18. Duas dezenas, na verdade. Mas foram, de facto, escolhidos e associados à medida que a exposição foi sendo construída, como estava a dizer, mas, por exemplo, temos um conjunto de desenhos do Julião Sarmento que se chama How to Handle Livre, como segurar livros e depois cada livro remete para um autor, provavelmente um autor de eleição do artista, que o artista já leu. Cada livro tem uma maneira diferente de segurar. São desenhos que eu associei a outras peças e de outros desenhos do António Bota, que é um escultor, e que faz pequenos objetos em papel, também dobrados, levantados, cortados, virados, e que, portanto, são pequenos objetos de papel, mas que nós podemos ver um desenho pelos riscos que sobressaem daquelas dobras, pelas sombras que provocam na parede, e, portanto, aquelas folhas levantadas e aquelas dobras sobre o papel, fizeram, de algum modo, associar esses trabalhos ao Julião Sarmento, que têm a ver com o manusear das folhas, a forma de segurar os livros, e, portanto, há assim uma série de associações entre artistas que foram também ali feitas especificamente para esta exposição e que provavelmente não se voltam a repetir e que têm a ver com o encontro de trabalhos, não é? Ok. Mas há também o trabalho de Sara Bichão, que é uma artista que trabalha com meios muito orgânicos, com restos de materiais, com o ligar de materiais, por exemplo, precários, que se deterioram com outros registros feitos a caneta ou lápis, e, portanto, há também um conjunto de materiais que são possíveis de ligar e que formam escultores, mas que também têm desenho. Portanto, esta exposição, no fundo, não é de forma nenhuma um registro convencional do desenho, mas é antes, como eu próprio digo na introdução ou na sinopse da exposição, ela fala do desenho como um registro indisciplinado, que não se deixa aprisionar em qualquer categoria, em qualquer... não se deixa aprisionar na escultura, não se deixa aprisionar na pintura, não se deixa aprisionar nos novos médicos. Portanto, ela é antes um registro transversal e isso eu penso que é possível de ver na exposição e penso também que foi isso que deu o mote ao programa geral desenhado pelo Alexandre Batista. Portanto, eu para mim estou muito satisfeita porque acho que quem for ver a exposição conseguirá apreender esse sentido que se tentou passar. Sara, muito, muito obrigada, muito obrigada por esta conversa. Acho que deixámos aqui todos o apetite, a vontade, a curiosidade de conhecer esta exposição no Centro da Arte de Ágata, que está patente até ao próximo dia, até ao próximo, do próximo ano, dia 18 de Abril, não é? Por isso ainda temos muito tempo para passar por lá. Da minha parte e da parte do Gerador, muito obrigada e até ao próximo. Obrigada. Doerro, doerro. Duerro, doerro, doerro.